E aí meus manos, sejam bem-vindos a mais um appzinho aqui na nossa série de Dragon Block E rapaziada, no app de hoje eu dei uma testadinha aqui no VIP do servidor Pra ver se realmente vale a pena, pra ver os benefícios E cara, vou dar aqui um pequeno spoiler pra vocês, viu? O negócio tá insano Então só lembrando que no comentário fixado tem todos os links aí Tá o link do servidor, o link do mod completo E também aí o link da loja do servidor oficial Caso você queira aí estar adquirindo o seu VIP Além de outras coisinhas mais Só não se esqueça, meu nome, de usar o meu cupom de desconto, né? Pra você fazer a sua compra mais baratinha possível E isso também me dá uma força gigantesca, tá? Então é isso, aproveita esse episódio porque, mano, ficou realmente muito bom E dá só uma olhada Vai ter Super Saiyajin 4 aqui hoje, viu? E digo mais, com Kaioken o negócio é realmente insano Aproveita aí Mas meus amigos, vejam só a vantagem do ADM Dá aquela deslizadinha no VIP aqui pra nós Eu tava com 6k de dano nesse instante Tá 34 agora Vai ser impossível ser solado aqui agora Mas diga aí, meu bom Pro episódio de hoje, o que a gente vai ter pra fazer aqui de massa? Ah, mano, com o VIPzinho aí agora, mano Dá pra fazer muita coisa, hein? Dá pra farmar com NPC mais forte Que dá mais TP, entendeu? Ficar fortão É, o céu aqui tá indo-se embora de como eles devem usar aqui com uns 3 hits só Aí, ó, já foi esse aqui, ó, bucha demais Solado Boa Aí, mano, se você der barra kits aí, agora Tem um kitzinho ali, ó Quando você for em VIPs Aí vai no VIPs Ah, aqui, kits VIPs, verdade Deixa eu ver o que vai ter aqui Pô, tem muita coisa Tem bastante coisa aqui Seu, no caso, acho que é o Xeno, né? Sim, sim Deixa eu ver aqui Aí tem ali, ó Tem o mensal, tem o semanal e tem o diário, né? Tipo, o diário você pode pegar todo dia O semanal pode pegar, tipo, semanalmente E o mensal todos os meses Eles podem pegar esse kit aí Deixa eu ver aqui o mensal, então Cara, vai ter a roupa do Xeno aqui É isso mesmo? Vai Tem bastante coisa legal, pô Pô, tem semente do Xeno pra caramba aqui também Essa... Mano, eu vou logo coletar tudo aqui Tem o semanal aqui Caiu o Xen semanal Maligno semanal Esses aqui eu posso pegar também? Acho que não O único que você pode pegar é do Xeno, sabe? Ah, então tá aqui Esse é o Xeno semanal Tô vendo aqui, pronto Beleza Esse aqui tem a roupa do... Opa, tem a roupa do Goku Do Goku Xeno, inclusive Deixa eu pegar aqui Ah, então aqui é só desequipar, né? E colocar outro Vou atualizar o meu personagem na thumb Ó, agora Como a gente tava falando no último vídeo Eu recomendo você ir lá pro spawn Pra pegar a marca amadinha, ô Marlon Ah, no caso lá no início, né? Mais uma vez o servidor Cheião aí Olha o tanto de gente Uma hora dessas É, tem a galera jogando aí, Marlon 10 da noite A rapaziada já farmando E aí, agora a gente vai onde? Ó, tá aqui, ó Vendo o Goku Black aqui Aí primeiro você clica nele E coloca pra ficar do mal Ficar do bem, ficar neutro Ficar do mal Perioza Pronto, rapaz Agora nós fazemos parte aqui Da trupe do Babidi É A trupe do Majin Buu lá Aí, Marlon Vê seu dano agora Seu dano deve ter aumentado pra caramba Deixa eu dar uma olhadinha aqui Deixa eu ver É, realmente, mano Foi pra 47 Tava 34 Aumentou muito É, a marca magina Dá uma potência aí Vamos dar barro arpes ali E ir nas missões Aí lá nas missões Você vai na segunda orbzinha ali Que é o arme amarela Farms de orbzips Cara, achei isso bem interessante Porque Tipo, não tem um único tipo de VIP, né São planos diferentes Então vai ter a missão diferente Drop diferente de item também, né Achei isso aí bem da hora Isso É, então Cada pessoa pode pegar com o seu VIP Que você escolher, né Aí, tipo, tem a diferença de preços também Enfim, tem bastante coisa legal Tipo, cada um tem uma missão Diferente Beleza Então aqui vai ter mais uma Zona de farm É isso mesmo? Se tiver aqui o HP dos caras Isso A gente tem uma zona de farm ali Que, de certa forma Vai ser um pouquinho mais Mais de boa ali, né Em questão de vida E de dano, né E o TP é um pouquinho maior É, eu tô vendo aqui Que o Kaioshin Aqui, o Kaioshin velho Tem 104k de HP Vamos tentar enfrentar ele aqui primeiro Deixa eu ver aqui Vamos ver aqui Acho que isso aí é o TP que ele dá, viu O Marlon Acho que é o TP que ele dá pro orb Vamos dar uma olhadinha aqui Mano, já vou logo aqui no grande Aqui de uma vez então Receba Vamos ver aqui Tá, porra Porra, foi num hit só? Sério? Porra Não, não, não Não é possível que ele foi num hit só Ah, é, porra Mano, o grande O grande foi num hit só aqui Muito bom Deixa eu ver aqui Sim, mano Deixa eu ver aqui Quanto o TP me deu aqui Deixa eu dar uma olhada Nossa, deu 4 milhões, velho Eu tava ganhando tipo 700 mil lá com o céu Na forma base Aqui tá dando bastante até Acho eu Eita O VIP dá um bancho Eu tô Pra você ter ideia O Kaioshin Ele tem o mesmo tanto de vida Que o céu Ah, então Eu vou voltar aqui Vou dar um back E vou colocar Outro personagem aqui Então, deixa eu ver Vamos tentar enfrentar Vamos ver aqui o Trux Vai, vamos ver Se o Trux base aqui Vamos ver quanto Ele vai me Me dropar aqui Vamos ver quantos hits Ele vai te comer Vamos ver isso também Deixa eu ver aqui Receba É, realmente já tem bem mais HP Ó E me dá bem mais dano também Inclusive O que eu quero upar agora, mano É o HP Tipo, meu HP eu tô achando Ele bem baixinho Eu tô com 89k só de HP É, esse aqui já dá um pouco mais de trabalho Ah, é verdade É, esse aqui é contadinho Eu acho que dá uma ajuda aí Ah, o bom O bom é que é As feitas dos Deus Você é muito roubada Nesse servidor, velho Tipo, assim Tu dá um cliquezinho Só e já vai o HP De volta toda, mano É, volta tudo Bora, Trux Não, Martinho tem uma Depois eu vou te mostrar Tem umas frutinhas aqui Que você pode pegar, né Porque tá tipo um evento de De One Piece, né Tô ligado Eu dei uma lida Sobre isso lá no começo Tem uma fruta que tu come aí Que o inimigo Ele fica pegando fogo Quando ele te ataca É, tem umas frutinhas da hora Eu peguei uma frutinha Que ela não deixa você Perder a sua estamina, né Porque não sei se você já reparou Mas chega um certo tempo ali Que você perde a sua estamina E aí em vez de dar um dano alto Você dá só tipo um de dano, sabe Ah, sim Eu já percebi isso mesmo Tipo agora, ó Tá dando só um de dano mesmo aqui, ó É, então Isso aí é quando sua estamina tá baixa, entendeu Aí tem uma Uma frutinha lá Que você come Que sempre que você derrota o NPC Ele já Já regenera toda a sua estamina Beleza, derrotei aqui o Trunks Vamos ver quanto ele vai dropar aqui pra nós Vamos dar uma olhadinha aqui É Cara, ele deu mais ou menos Quase a mesma coisa do Kaioshin, ó Eu acho que vou ter que enfrentar Alguém mais forte aí também Uma coisa que eu tinha me esquecido de falar É que se a gente voltar lá na Na Dar o barra back ali Na warp No NPC Que ele dá TP ali, ó Ele dá o TP inicialzinho ali Da hora É qual deles? É qual deles? Três que você vai pegar, ó Tem o diário que é tipo 800 mil de TP Tem o inicial Que é 40 milhões O inicial você consegue pegar uma vez, né Aí o semanal e o diário Você consegue pegar Semanalmente E todo dia Vamos ver agora quanto de TP Eu farmei aqui Deixa eu ver 48 milhões Eita, bicho Agora tem, mano Peraí Cara, eu vou colocar logo Meu HP em 100k Que falta pouquinho Já tá em 93 Vou aumentar Tentar aqui aumentar pra 100k O STR não dá pra me upar mais agora Porque eu acho que eu já upei demais Ah, já sei Chegou no limite aqui Aqui no servidor A gente tem um esqueminha de Zenkai, né Aí toda vez que você, tipo Eles tem um limite Aí tem como você Com dinheiro ali, né Com money Você consegue comprar mais Zenkai E evoluir um pouquinho mais Seu STR, entendeu? Vamos ver então aqui O barra Zenkai, vai Compra e libera acesso Para ocupar seus atributos Até o limite de 20k Aí o acesso ao limite 20k Custo 600 mil Acho que é isso Ou é 6 milhões Acho que é 6 milhões ali Aí Zenkai de credo com sucesso Boa, então agora eu posso voltar A upar de novo, é? Isso Agora você consegue ocupar Su STR de novo, ó Porque tem mais uma vez Ah, verdade Agora eu consigo ocupar de novo, ó Olha só, mano Tem até esse tipo de Zenkai Aqui no servidor, rapaziada Coisa boa É, sim Ó Tu tem ideia Aqui no servidor Com grana, assim Do servidor, né Que você Esse money aqui Que eu te mandei Você consegue minerando ali Tem uma arma em minerar, né Ou você consegue fazer Tipo uma farmzinha De plantação E tudo mais, né Aí Se você tiver Ranks aí Tem uns Ranks Que vão fazer com que você Ganhe algumas transformações Por exemplo Se precisar de em Blue Se precisar de em God Você só ganha O ponto do seu rank Ah, aperta V ali Aí tem as Skills Skills Superforma level 1 Nossa, posso Superforma pro level 2 já Level 3, na verdade Dá pra upar até o level 5, é? Não, dá pra upar até o level 7 É, o meu trabalho Aqui no level 5 Eu acho que é o TP Que eu tenho, né Aí, caiu Que comentaram 10 vezes Aí, ó Coisa boa Boa Agora vê seu dano aí Ô, mano Vê como ele tá Vamos ver aqui o dano O dano foi pra 102 mil, velho Que isso, mano Nossa, mas tá forte Mano, mano Quando eu abri o jogo Um tempinho atrás Eu tava com 6k de dano Agora eu tô com mais de 100 mil Agora eu tô cheatado, velho Agora eu tô cheatado Vou descer a linha aí Nos caras tudinho Cadê? Cadê? Onde era bem lá atrás Ah, mano Com 100k de dano E mais de 100k de HP Eu acho que eu vou aqui Direto pra esse Vegeta aqui Aproxime esse Vegeta Você será minha próxima vítima Ih, ô Mario Olha aqui, ó O pessoal deixou um presentinho aqui, ó Presentinho? Já tão dropando item pra mim aí, ó Ih, que isso, hein? Olha aqui, ó Porra, o tanto, velho Peraí, peraí Mano, nem tem espaço no inventário Pra esse tanto de coisa aqui, ó Peraí Vou só coletar tudo aqui E já usar pra upar Mais um pouquinho Peraí O negócio é que, mano Fiquei viciado em upar aqui Os atributos, mano Já passei dos 200k de HP, velho Não tem como, mano Eu sou o próximo cheatado aqui Eu sou o estudador desse jogo Cara, realmente Aqui o Vegeta tá até fácil, viu? E esse é o boss, né? Sim, esse é o grande Eu quero ver quanto ele vai me dropar aqui De TP, viu? Isso é o que eu quero ver Esse aí eu acho que ele dá 800, 900 mil por orb Então vai dar uns 9 milhões, viu? Cara, eu consegui upar aqui Pro 2 aqui, se eu não me engano Specialized em 2 Superforma, né? É, Superforma Specialized em 2 ali Ah, eu acho que agora Eu já consegui upar Eu acho que tá no 3, viu? Porque com 9 milhões Eu acho que dá pra comprar Bastante nível ali Eu vou aproveitar pra upar Então a transformação Assim que eu derroto a ele Vamos lá, Vegeta Foi de comes GG Beleza, vamos ver Aqui ele dropou 10 orbs Vamos ver quanto Tá com os meus orbzinhos ali também, ó 8 milhões, realmente, ó 8 milhões aqui de TP Agora foi, hein? Acho que agora foi Aí, boa Agora foi Agora sim Aí, GG Depois, pois é Subiu a sobrancelha Pô, demorou Mas consegui Specialized em 3 aqui agora Como é que tá o ataque aqui? Eu acho que o ataque tava maior Quando eu tava com o Kaioken Não era, não? É, não Então, é Então, mas aí Agora sim Consegui utilizar o Super Specialized em 3 Com o Kaioken Então, ativo o Kaioken de novo agora? É, agora o dano realmente aumentou bastante, viu? 234 mil 234 mil Rapaziada Nunca use Super Specialized em 3 com o Kaioken Porque você vai ficar muito cheatado Vou testar aqui o dano mais uma vez aqui contra esse Vegeta Vamos ver agora em quantos hits ele vai de comes e bebes agora aqui, ó Ó, agora tá em lisinho, hein, Mario? Tô vendo aqui, viu? Que isso Ah, Mario, você tá com o Super Specialized em 7, né? Level máximo agora, né? Sim, tá no level máximo aí já Ah, então Tem que te contar um negócio muito bom, ó Com o level máximo Você consegue utilizar o Super Specialized em 4 É? Ô, louco Agora eu quero também Agora eu quero também Pô, não tem limite aqui pra força, então Olha pra aquela bolinha ali, rapidão Ele vai começar a carregar uma barrente aqui Primeiro ele virou o Zaro Aí depois ele consegue utilizar o Super Specialized em 4 Ah, tu virou o Zaro aqui mesmo, inclusive, agora Aí, rapaziada É hora de virar Super Specialized em 4 Igualmente no anime, ó Você olha pra lua artificial Vira um mamaco E depois a transformação vem Como se não fosse nada Pô, muito bom, velho Muito bom Se eu apertar H Agora eu vou voltar pra forma base, né? Aí, deu certo O Zaro dourado Boa o Super Specialized em 4 aqui Nossa, ficou muito da hora, velho Boa Ficou muito boa Ficou muito massa, bicho Gostei Gostei demais E o dano Um absurdo, né, velho O dano aumentou pra 537 mil, mano Que isso Caramba, Marlon Marlon, vem aqui, ó Até tá sendo dano aqui no Chano Vedita Nesse aqui, nesse pequenininho Bom, então já que o Super Specialized em 4 Fica aqui no menu de transformação Depois que faz o procedimento lá Da lua artificial Só precisa fazer a clarinha uma vez, então, é? Isso Aí depois já ganha, né? Entendi Pô, da hora, velho Muito massa É, eu tô ligando aqui Porra, alguém ativou o Kaioken aumentado 100 vezes ali Pô, quem foi o cheatado aí? Não, mano Ativou você Ativou você que ativou 100 vezes agora Então eu que tô cheatado aqui Vamos ver agora Agora vai dar bom Vamos ver aqui É, 2 hits só 2 hits a gente derrota um 2 hits a gente derrota um Vedita com 600 mil de HP, ó Ô, louquinho, meu Ah, já sei, mano, ó Dá barro arpes ali E vai em missões É, é o terceiro ícone, né? É um negocinho azul Fast Z Missões 115 missões Iniciar a saga Ok, nós vamos começar aqui agora, então, é? Cada missão que você derrotar Vai te dar, acho que 40 milhões de TP, né? Aí as primeiras missões são bem facinhas ali E vai dar pra você dar um boost legal Ó, o fazendeiro aqui do início, o Dragon Balls, é isso mesmo? O quê? Eu tenho que derrotar ele? Eu tenho que bater nele? É isso mesmo? Porra Pô, mas aí Ué É só isso? O Hadiths agora? É, aí agora Clica no Hadiths, né? Botão direito, né? Aí você completa a missão e vai ganhar um TPzinho ali, ó Vê quantos TP você ganhou Deixa eu ver Pô, 30 milhões aqui, velho Caralho Cara, eu vou focar aqui em upar o SPI Pra eu ficar com bastante Ki agora, viu? É, então no comitinho é bom Porque vai te dar bastante TP, né? O problema é que, por exemplo Você vê que ele vai ficar mais forte, né? Tipo É 200 mil, né? Aí você só consegue fazer uma vez a missão Então, por exemplo Você viu que você matou duas vezes ali Você não vai ganhar o dobro de TP Só consegue fazer uma vez Rapaziada, não tem o que fazer, mano O Super Saiyajin 4 com Kaioken É a maior apelação que eu já vi na minha vida Receba, Verdito Osaro Você não vai dar nem um chá pra nós aqui também, não Porra, esse aqui achatinho que é 2 milhões É, 2 milhões O Malek não viu ainda o Super Saiyajin lendário O Super Saiyajin 4 lendário com Kaioken Mas é isso, mano Acho que aqui já dá pra gente encerrar o episódio de hoje por aqui Cara, eu realmente tô muito mais forte Do que quando eu comecei, viu O negócio aqui tá absurdo, mano Tá realmente assim Quebrado o negócio, viu Eu aumentei tanto a força E tipo, continua aumentando, ó Vai dar pra mim ir pra 700 mil agora Cada hit, ó Olha, 704 mil Muito forte, mano Muito forte Então é isso, rapaz E esse foi o terceiro app aqui da nossa série Espero que vocês tenham gostado Mais uma vez, é claro Não se esqueça de passar aí na Comentário fixado na descrição Comprei todos os links aí Porra, velho Seu ursinho caiu aqui com 10 milhões de HP, velho Porra Coloca aí, quase me mata, bicho Porra, mano Eu cheguei a ficar com 30k só de HP aqui Pera aí Mano, o senhor caiu É badaras aqui, velho Que isso Pô, muito forte, mano É, começa a ficar hard aqui mesmo o negócio Pô, aí debochar do senhor caiu, velho Debochar aí do grande senhor barata Quase me leva de arrasta pra cima aqui, mano Pô, tá com o especial de em blue, velho Mó de sumir de tu aí, viu Rapaziada Temos muito o que upar nos próximos vídeos Eu quero mais transformações Porque eu sou desumilde, viu Sou desumilde Mas é isso Vejo os senhores no próximo aí Não se esqueça App novo toda quarta-feira Ou melhor, toda quinta-feira Valeu, é nóis E até o próximo